Oi, oi pessoal, tudo bem? Então, hoje é uma quinta de cinema pelo Projeto Entocados. Eu sou a Aline Fratari e a gente vai falar sobre uma curiosidade que aconteceu em Goiás, que é sobre a primeira exibição de cinema em Goiás. Acompanha a gente. Projeto Entocados, mais uma quinta. Então, quando acontece de fato a primeira exibição de cinema em Goiás? Bom, em 1895, os irmãos Lumière exibem pela primeira vez o primeiro filme que durava alguns segundos, preto e branco, mudo, era a grande invenção lá, o cinematógrafo, e eles exibiram no Grande Café em Paris para 33 pagantes naquela época e eles ficaram todos abismados. Aquilo era o ápice do ápice da tecnologia e da modernidade, aquela ideia de movimento, de apreender a realidade. Isso lá em 1895. Tem até escrito num livro uma coisa muito interessante que fala assim, aquelas senhorinhas de 40 anos ficaram estupefadas, ficaram, né? Mas não tem como. É uma... É uma revolução. É uma coisa simplesmente incrível, porque vem a fotografia, de repente os caras juntam um negócio no outro, dá uma ideia de movimento, e você fica achando que aquilo é uma verdade. De repente você está ali assistindo e vê um trem em cima de você. É uma loucura mesmo. E é até hoje, né? Que a gente sai lá dos 16 e 24 quadros naquela época, depois 24 quadros, os 35 milímetros, e aí você vai para o vídeo, e você vem para o digital, e as novas tecnologias, e tudo é muito rápido, e a evolução, e a tecnologia é uma coisa de louco. Tudo, a gente vê tudo, a imagem, o mundo é isso o tempo todo. Mas começou então ainda lá, naquela época. E aquilo foi uma coisa incrível. E para mim ainda continua sendo uma coisa incrível. O cinema é incrível. Enfim. Mas como ele vai parar aqui em Goiás? Ela acontece 14 anos depois da invenção do cinema. Só que até isso acontecer, muito antes, 38 anos antes, na Vila Boa de Goiás, que era a capital de Goiás, Brasil, Centro-Oeste, Goiás, Vila Boa de Goiás, capital de Goiás, no Beco da Lapa, certo? Na beirada do Rio Vermelho, constrói-se aí uma casa de espetáculos. Por que não, né? Se no século 6, 7 a.C. já tinham inventado teatro, né? Era cachaça, era bebia vinho, comemorações e tal, Tespis colocou uma máscara e tal, e inventaram teatro com couro, orquestra. Por que não? Tem uma casa de espetáculos, em 1857, em Goiás? Né? As pessoas queriam se divertir. E, então, na Vila Boa de Goiás, atual cidade de Goiás, patrimônio da humanidade, desde 2001, pela Unesco, cria-se aí, por vontade das pessoas da cidade, dos comerciantes, dos empresários, uma casa de espetáculos, que era o Teatro São Joaquim. Então, ele foi inaugurado como uma casa de espetáculos. E o mais interessante, é que naquela época, na cidade, já tinham mais de seis grupos de teatro, né? Tinham as pessoas que queriam interpretar, encenar, queriam a música, queriam existir culturalmente na cidade. E é uma cidade muito rica culturalmente, e, para todos nós, é uma referência. E, então, depois dessa casa, 38 anos depois dessa casa de espetáculos, inventa-se o cinema no mundo. Isso aí. 38 anos depois, os irmãos Lumière, em 1895, faz a primeira exibição de cinema no mundo. Lá em Paris, no Grande Café de Paris, eles apresentam aí, eles inventam o cinematógrafo, e aí eles apresentam, pela primeira vez, aquela ideia de movimento, né? Já vinha fotografia, aí, de repente, pegam uma fotografia com a outra, junta, 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 né? E aí, entre 16 e 20 quadros, por segundo, geram uma ideia de movimento, dando a impressão de realidade. E aí, eles apresentam isso, né? Eram 33 pagantes. Tem até num livro escrito que aquelas senhorinhas de 40 anos ficaram muito assustadas e tal. Senhorinha de 40 anos sou eu hoje. Enfim. E aí, eles apresentam, exibem, pela primeira vez, a saída dos operários da fábrica ou a chegada do trem na estação. Agora, imagina, né? Em 1895, essa primeira exibição, um trem chegando, as pessoas ficaram loucas, porque era a maior invenção da modernidade. e até hoje, com o cinema e toda a evolução tecnológica e a velocidade e as imagens, como elas se propagam no mundo e tudo acontece, é uma coisa de louco, né? O cinema é realmente uma coisa de louco. As imagens, o mundo imagético, enfim. E, então, depois de 1895, vem para o Brasil, em 1896, a primeira exibição de cinema, feita lá no Rio de Janeiro. Isso tudo para dizer que, depois de 14 anos da invenção de cinema no mundo, acontece, em 1909, a primeira exibição de cinema em Goiás. Como que isso acontece? O Major Domingos de Almeida, ele tinha uma empresa que era a Recreio Goiano e ele foi para o... Eu ia falar os Estados Unidos. Ele foi para o Rio de Janeiro e assistiu, né? Aquilo. Aqueles filmes todos, filmes curtinhos, preto e branco, sempre muito comédia, sempre muito fantásticos e dramáticos e era uma coisa para se divertir. E ele ficou encantado com aquilo. Volta ele para a Vila Boa e aí ele instala em 1909 dentro do Cine do Teatro São Joaquim e vira, então, o Cine Teatro São Joaquim. Que... Ele até coloca, né? O que é o cinema com a invenção do cinematógrafo. O cinema, né? Não era cinema, era cinematógrafo. E convida as pessoas às oito horas da noite para assistir um programa incrível e passa-se aí, então, uma diversidade de filmes curtinhos, né? Todos preto e branco, sempre muito curtinhos em Goiás. Isso, obviamente, 14 anos depois da invenção do cinema. Muita água já tinha passado aí, porque aí o cinema já tinha sido... já tinha sido articulado de maneira diferente, já tinham se movimentado e já tinham pensado na linguagem do cinema de uma maneira diferente. Mas até então, em 1909, o que chega aqui em Goiás são esses filmes. Isso é muito legal e é muito divertido você pensar que tudo acontecia, né? De uma maneira tão rápida. 14 anos. Pouquinho demais. Muito pouquinho. Mais ou menos, né? Mas é sério. Se a gente for pensar a velocidade das coisas hoje, para aquela época e a produção e a tecnologia e estão, assim, muitas coisas. Existia o primeiro cinema naquilo, né? Era o cinema de atração. Então, a comédia, coisas do cotidiano, eram os que... o cinema que tinha para ser passado aqui até então. Já se produziam várias outras coisas, obviamente. Mas aqui, em 1909, chega-se, então, esse cinema e é exibido, então, no Cine Teatro São Joaquim. Uma outra curiosidade. O Cine Teatro São Joaquim, ele muda de lugar. Ele vai para até onde é Os Correios, em Goiás. Acho que é em 1917. Ele sai do Teatro São Joaquim e vai para lá, para onde é Os Correios hoje, atualmente. E continua funcionando. O Cine Teatro São Joaquim, ele foi um dos mais antigos do mundo, porque ele funcionou, acho que, até 38, porque aí teve a mudança da capital de Goiás, de Vila Boa de Goiás para Goiânia. E eu acho que assim que ele se encerra, eu não tenho certeza direitinho. Se é isso, eu posso estar me confundindo. Mas eu sei que, depois do Cine Teatro Goiânia, do Cine Teatro São Joaquim, tem o Cine Iris, depois o Cine Iris fecha, depois tem o Cine Ideal. Então, em Vila Boa de Goiás, pipocaram de cinemas de rua. Não era só o Cine Teatro São Joaquim, porque as pessoas queriam isso. E era um público vasto para assistir, então, diferentes tipos de filmes que aí foram chegando e, à medida que foram chegando, as pessoas iam assistindo. Mas, uma coisa interessante, da primeira exibição para a primeira produção, vai também um longo tempo. Por exemplo, o primeiro filme produzido aqui, em Goiás, foi um filme, foi em 68, a estreia dele, que foi O Diabo Mora no Sangue. Para quê? O quê? A parede. Vou fazer um quarto para você. A gente não vai mais dormir na mesma cama? Foi. Em 66, acho que ele foi produzido. Em 68, ele, do César e o Tirê, com o João Benio. E, então, foi a primeira produção em Goiás. Tá? É, bem diferente de Exibição. Por quê? A primeira produção de cinema no Brasil, no Brasil, foi em 1908. Vamos falar disso? Então, vamos. Apesar de a gente ter feito aqui a gente assim, tipo, best friend do Major. Eu estou best friend do Major Domingos. Super contemporânea dele. Apesar de ele ter instalado aqui o cinema em 1909, feito a primeira exibição, que ainda eram filmes cômicos e tudo, o cinema já era um cinema mais narrativo. E os temas já eram mais assustadores, os planos já eram mais articulados, a linguagem já estava mais evoluída e os filmes eram maiores. No entanto, em 1908, no Brasil, quando o Antônio Leal e o Francisco Maisullo fazem o primeiro filme, ele tem 40 minutos, Os Estranguladores, que, inclusive, é uma história que tem fatos reais e tal, apesar de ser uma ficção, que é uma história de dois jovens que são assassinados dentro da joalheria do tio. Uma quadrilha chega lá e eles são estrangulados. Enfim, essa é a primeira produção que a gente tem aqui. Eu até tentei procurar na Cinemateca, tem informações e tudo, mas eu só vi e assisti o filme no Mubi, que é um stream de filmes que tem. Não achei ele disponível, senão eu colocaria para vocês aí o link para vocês poderem assistir. mas tem o cartaz, tem umas imagens que dá para dar uma sacada. Outro ponto aí a esse filme de 1908 do Antônio Leal e do Maisulo aí, com uma temática mais assustadora, essa coisa, o filme que tem os estranguladores e tal, a gente tem, ao mesmo tempo, em 1908, sendo lançada a primeira comédia nacional, o Júlio Ferréz, do Cinema Paté, que, na verdade, é o que eles que trazem, o primeiro filme para o Brasil e tudo, eles lançam aí em O Anastácio, em O Anastácio, Chegou de Viagem e é considerada a primeira comédia. Inclusive, essa primeira comédia, em 1909, ela foi apresentada com o ator cantando atrás da tela. Isso é muito legal. E por que que eu estou falando isso? Porque essas temas de comédia, esses filmes engraçados que eram predominantes, né, no cinema, porque o cinema se popularizou de uma maneira muito rápida, né, no mundo todo. E a música, ela acompanhava. No caso, esse tinha, ele cantando atrás, em 1909, aqui, em Goiás, lá no Cine Teatro São Jaquinhos, quando o Major de Almeida, ele contrata a Edméia, que é uma pianista, para ser a líder de uma orquestra, para acompanhar a projeção dos filmes mudos, né, e aí, esses filmes, não só aqui, mas em todos os lugares, o cinema sonoro, quando a gente pensa, né, no som do cinema, ele acontecia, criando tensão, ajudando, de alguma maneira, aquelas cartelas, aquelas coisas todas que entravam nos filmes, a criar a tensão, a emoção, o lugar da narrativa, a brincadeira, né, a emoção, tudo aquilo que se queria com o filme, né, as orquestras faziam isso, e a Edméia, ela fez isso, inclusive, ela foi diretora de um cinema, eu não sei se foi até 27, eu não tenho certeza, eu não sou muito boa com essas datas, mas ela fez isso, né, ela tinha uma orquestra que acompanhou aí, mesmo quando o Cine Goiânia sai lá do, do Cine, do, do Teatro São Jaquinhos, e vai para os Correios, onde é os Correios, hoje lá, em Goiás, na cidade de Goiás, que também não era só esse, teve o Cine Iris, teve depois o Cine Ideal, então tinham vários cinemas na cidade, e tinham sempre esses músicos que acompanhavam os filmes que eram mudos, né, para dar essa vivência, essa experiência ao espectador que estava ali, né, apaixonado pela pela nova arte, né, pela coisa mais incrível que eles estavam vendo ali de frente, para eles, que eram histórias sendo contadas, essa coisa da imagem em movimento, e isso até hoje acontece, né, o encantamento do cinema, ele não muda, sempre tem isso, e o cinema é uma transformação, essa coisa de, ah, o cinema está morto, o cinema não está morto, eu não matei o cinema, não sei quem matou o cinema, mas eu acho que quando fala o cinema como essa coisa clássica e tudo, eu não acredito muito nisso, não, eu acho que é só uma, essa coisa do audiovisual, ele abrange, ele é muito maior, né, ele é uma transformação tecnológica, é uma coisa que é mutante, e essa mutação tecnológica faz com que o cinema seja isso, multimídia, seja do ecrã, seja no museu, seja num avião, seja onde for, né, de quando aconteceu esse primeiro cinema, quando surge a ideia, né, de ter a imagem em movimento para o que é hoje, nesse cinema contemporâneo e nessa velocidade que a gente tem, é muita coisa, e aí é que está, né, o que é essa coisa do cinema, do audiovisual e o lugar dessas coisas, eu não estou aqui para discutir isso, eu na verdade vim para falar da primeira exibição de cinema em Goiás, essa foi a ideia, né, o que é muito bom de pensar, porque ao mesmo tempo tinha um monte de experiências que já vinham de coisas encantadoras, e que saia até do teatro, pensa, o Melier fazendo a viagem à lua, aquilo é incrível, e é um filme incrível, sabe, assim, você ter lá no começo do século XX sendo exibido um filme que foi colorido os frames à mão, né, porque quando eles conseguiram resgatar e restaurar, descobriram aí que ele pintou à mão mais de mais de 10 mil filmes, mais de 10 mil frames à mão, tentando a experiência, em 1906 também tentaram fazer várias experiências com cinema cores e tal, então assim, cinema em cores, então assim, não tem as possibilidades e as transformações desde o início até hoje, elas não vão parar, elas não vão cessar, a tecnologia está aí, nós estamos aqui e a gente somos seres curiosos e aí a ciência, a tecnologia e todas as curiosidades do humano vão fazer com que a gente fique pirando nessa coisa de inventar moda com imagem em movimento, eu acho que é um pouco disso, então, acho que era isso que eu queria falar um pouco e pensar sobre as experiências que nós temos desde o final do século XIX, com o cinema feito nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, aqui, em vários lugares, como um filme que é um filme muito legal e esse eu vou deixar o link para vocês, que é considerado um filme de terror incrível, cheio de stop motion, de tecnologia para a época, então, que é a mansão mal-assombrada do segundo Xamon, o espanhol, e assim, é muito um fó do filme. Então, assim, como a gente tem um monte de Greenway, hoje, a gente tem um monte de outras coisas que são incríveis e, sabe, assim, de Bodá, Bela Tarde, cinema de João Benio, sei lá, tanta coisa passando na minha cabeça agora, pensando nessas coisas mais modernosas, assim, cinema é um negócio que não para, não tem fim, sei lá, estou viajando, já saí de onde eu queria, já estou aqui em outro lugar onde eu não quero mais, tudo isso porque eu queria falar que a primeira exibição de cinema em Goiás foi na Vila Boa de Goiás, ai, em 1909. É isso aí. Até a próxima quinta-feira de cinema. Tchau. Tchau.